Cês vão ter que me ouvir, todos vocês vão ter que me aturar Minha vida inteira eu tive que rolar Peço por peço jogando esse jogo, se eu falhar eu vou tentar de novo De cima do palco faço pegar fogo, quanto postura antes fiz bico no choro Eu sei muito bem o que o seu bebê quer, a bolsa da frente já que o da mão quer Eu olho pro lado, se eu tô no meu carro, não te dou moral, se eu só me dou trabalho Se eu não se feche é porque eu não te sei, nem adianta vir puxar meu soco Quando eu tava embaixo, cês não me ajudaram, agora tá fácil dizer que foi só Eu cheguei no baile com as cinco bandida que cê sonha desde quando era criança Ele entende amarro e percebe a postura, baby eu te avisei que bandida não dança Não se aproxime, nem puxe assunto, e quando eu for embora talvez cê vai junto Olha pra essa mina, é pouco ou é muito, se o baile tá lotado, nós é pelos fundos É pouco pra entender muito o que elas falam, essa mina se perde nas próprias palavras Não colo com você porque eu não dou mancada, vocês brincam comigo, aprendeu a jogar Aprendeu né vida Se quer meu feat, manda as barras no meu PicPay Trampei enquanto cê dormiu, por isso eu não flopei Se quer meu feat, manda as barras no meu PicPay Trampei enquanto cê dormiu, por isso eu não flopei Quem quer minha sorte vai perder a sua Tô longe de cópias de falsos e putas Cabeça focada, permite o avanço Ela olha de canto e simona de gangue Calma bebê, da missa não conhece o terço do corre Desconhece o quanto de perrengue louco que nós já passamos Sente o peso do fardo, pra mim não é tanto como diria o ditado Ficar rico ou morrer tentando Habilidade, skill, bitch, don't kill my vibe Faça impossível ser fácil, tenho meu alibi Ela me liga, é problema, tô off em resumo Sou chucre conciso no ringue e se vence Eu sempre luto, eu sempre luto Fácil pra mim que venci o luto Fácil pra nós que já viu de tudo Quem arrisca a vida sempre arrisca tudo Quem nada ganha tudo porque é louco Esconde a parangos, me ganha, me ganha Pela picadilha, boyzinho se assombra Esconde a bolsa, madame, disfarça Conheço sua casa, sua placa e sua pússia Eu conheço a sua larga Estou fazendo historia, onde ligo, tô y la criado Ella se sabe o caminho Si pa' la baby so wow Estoy contando money, siempre gando coronado Saliendo de abajo ganamos Díselo con la kichao Somos la nueva la crema Dime lo niño, te suena Es que candada de party, que en party viviendo la buena Ahora vivimos en la pista con line 24x7 respira esa vibe Fumando-me con unos gays en buenos gays De que quizás beba ya tengo mi lady Baby, siente Estilo latino picante Pero, vente Recuerda que haciendo locante Nena, sé que Te gusta for real con gante Tu cabro está en língua, mi beba Pero te lo juro, te entiendo bastante Deixa eles falar Un sabido corre pra chegar até aqui O preço que se paga é maior que a jogada Por isso uma falha funda MC Meu preço é reflexo do que eu já vivi De quem sentiu o peso do mundo cair Mas da onde eu vim são poucas opções E nenhuma delas vai ser desistir Tô sempre pensando pra frente Cash no bolso, rima na mente Arma e bala no pente Linha de suco que poucos entendem Tô perdendo dinheiro ou mais um delinquente Criando poço, crimina influência Visando o tupo e só os que rouem o osso Vai tá presente no banquete Disposição, tá no corre duvida louca Atenção, quase mais boca Maluqueiro chique desenrolar Trajado, elegante e posturado Ela me chamou de amor Se apaixonou Quando vi eu na pista Sim, cantou no robô Aprovou Quer ser minha menina Controla a emoção Conta até 10 e expira Sipa a ilusão Fica calma e entra na fila Tudo fica melhor Quando deixa rolar Ao som do Zeca Liga o dela Para nós chapar Te passo a localização Onde safado não cola Que GDMDB Onde só cria encosta É papo Click, clack Bang, bang Band Max Entrando nessa mente Short Tensinho Fecha minha praga enjoyment Ester